O que foi a última derrota em casa para a equipa do Paris Saint-Germain? Ter uma época muito bem conseguida em matéria de produtividade entre Di Maria, entre Messi e também Neymar. São cinco as aulas da Coclus, o novo ídolo dos adeptos e que foi de resto votado. Porque não há André, o jogador mais experiente daquele centro do campo. Este Lille, embora com outra roupagem, venceu o troféu de campeão. Isso era a chave para que o Lille conseguisse vencer partidas. Pelo que na época passada, fora de portas, fora de Lille, ganhada rumo ao título de campeão. Entram os artistas no relevado. Equipa de arbitragem sofiada pelo experiente Amorri de Anariu. O árbitro 1, desde 2012, vai ter no seu auxílio, no cabine do vídeo-árbitro, por um zero aqui no Parque dos Príncipes. E esse registro que... Ainda é uma equipa a ter em conta e que pode incomodar, que pode superiorizar. Messi, grande imagem de Neymar, pois do apito de Amorri 1, para acompanhar em exclusivo nos canais Eleven Sports. Tem espaço para entrar neste turno. É, por falar em espaço, concede-o isso mesmo. Cheques, dá para Iconé. Estimulação de Shelly, que ainda há bola a sobrar para o turno. Iconé, que perigo. Bola para Buraki-Lemaz, a equipa do Lille pode ser feliz. O pontapé, grande intervenção de Donnarumma. Antes do primeiro minuto estar concluído no Parque dos Príncipes. O PSG confirma o subsicionamento de Messi no centro do ataque, como falo-se não. Sobre a direita, para que Mbappé possa jogar no color central e atacar a profundidade. Para Buraki-Lemaz, Jonathan Mbappé. E vai já sair a equipa de Maurício Pochettino. Lance na bola. Com atenção à equipa do PSG, a Di Maria na grande área. Perante Renil, última partida frente ao Marsella. Atenção a Jonathan Mbappé, agora a puxar também Tilo Kehrer. Mas depois a perder o controle da bola e por isso mesmo. Frente, preferia arrumar o bloco para não dar tanto espaço entre a linha. Para Claudicar, Buraki-Lemaz. Vai recuperar aquela bola, vai meter-se outra vez em apuros. Grande margem de progressão para Onana. Estava a passar na Ligue 1. Também o podem fazer se entrarem. Estão no banco, Herrera e Mauro Icardi. Agora falta a beneficiar a equipa do Bayern. O ataque do Lille, onde o esbanho Renato Sancho, as opções à direita e à esquerda. E depois o quarto de Perez, Nelkin Pembe. Teve tempo e timing. Ainda o moçambicano em Karatilo Kehrer. E vai ganhar. Ponta pé de canto é o segundo da partida para a equipa. Mais uma vez, o Lille consegue recuperar a bola e imediatamente encontrar uma situação de superioridade a partir daquela condução veloz. Cruzou o quarto e ainda o ponta pé não acerta na bola. Tiago Jalou, Checa atirou e a bola fica prensada em Danilo Pereira. Atenção. Tica ali dado no jogo e agora mais um lance perigoso. Basta a Checa para buraco e ele mais. Jonathan David para fora. Ocasião não era. E depois o PSG completamente desequilibrado. David. Ponta pé de Renato Sancho. Ficou embaixo a mandarela do auxiliar. Veremos o nível de ambição. Faz um túnel ao português. Que por menor delicioso. A bola colocada para Di Maria. Seguei. Passajada à frente. Neymar. Estimulação perante Renato Sancho. Faz um túnel ao português. Que por menor delicioso. Agora com a superioridade defensiva do Lille. Mas Messi vai desequilibrar. O passo não sai. Era o último terço da equipa do PSG. Passa a Renato. Ele demandava. Libertou para Iconen. A combinação. Final do Mi. Também. Para o corredor esquerdo. Capta Juan Bernato. Perseguido por Schellig. Falta. Toque maroto do Inter. Vai aguentando este empate. Bola na área por Di Maria. O cartão de Métaro. Isto é das poucas vezes que acontece. Põe atenção a Di Maria. O ponta pé de Di Maria. Encaixa. Ivo Grebich. Estávamos a ver a estatística. Não havia um único remate. Sim. Mas nos Jogos de Champions. É bem possível que Pochettine. Com toda a gente disponível. Entre os três centrais. Da defesa. Bambá. Para essa definição. Que causa mais dificuldades ao Lille. São a equipa. Cruzamento. Messi. Na definição. No remate ao lado. Da baliza de Ivo Grebich. Cada. Entre o trio. A minha. Ainda bora aquilo mais. O Turco já bailou. Cruzamento. E tudo Jonathan David para dentro. Não podemos de tudo dizer que estamos surpreendidos. Marca o campeão francês no Parque dos Príncipes. Estava-se mesmo a ver. Assiste o buraco. E o mais. Fatora de Jonathan David. Oitavo gol na Liga 1. E o PSG. Com muitos... Jonathan David. Oito golos. Ainda não chegámos sequer a novembro. A equipa da PSG. Assimulação do Neymar. Passo de Samba. Mais um. Neymar cruzou. Quarta. Xelica em apoio. À zona central. E também de Jonathan David. Curiosamente. Com o passo de Renato Sanches. O que volta a colocar o PSG. No crediro. Preferiu colocar para uma zona muito inflacionada para Wijnaldum. Ainda o Lonce. Eventualmente não aguenta esta pedalada durante toda a... Assim combina bem com o Wijnaldum. A abertura para Grimaria. Na cara de Kramic. E o tirou para fora. A ocasião soberana para o empate do Paris Saint-Germain. Jogada tricotada. Bem desenhada no ataque do conjunto parisiense. Sigues certo que no descanso... Ojo. Buen balão para Benzema. Se la queda a Karius. En el descanso... Ui, que ha pasado. Aí vai Benzema. No, não. Não, não. Não me lo puedo creer. Não me lo puedo creer. Gol. Gol. Del Real Madrid en el 50. Gol de Kari.